Música Bismarck Maia é o secretário de turismo do estado do Ceará, acabamos de falar com a prefeita da capital de Fortaleza, que é a Lusiane, agora o Bismarck, que é um ex-presidente da Fornatur, atual presidente do fórum dos secretários do Nordeste. Bismarck, perspectivas para o Ceará em função da Copa, em função do salão de turismo, enfim, uma panorâmica geral do seu estado. Bom, eu sempre digo que a Copa consagrará um trabalho que o governador vem fazendo. O governador Cid determinou prioridade absoluta para o turismo na sua gestão e como também na questão da infraestrutura necessária para esse mesmo turismo decolar ao Ceará como grande destino nacional e internacional. Para isso, fez ver a todos quantos participam da sua administração a necessidade de todos se empenharem na melhoria dessa infraestrutura. Portanto, a Secretaria de Infraestrutura, junto com o Departamento de Edificações, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Educação, enfim, todas as secretarias articuladas para se criar um grande destino. Que se precisa ter todas essas interfaces para que seja não só o turismo, a secretaria, um ambiente de promoção do Estado, mas também um ambiente de que possa articular todas essas forças do governo, por essa determinação para poder criar estradas turísticas, para ter saneamento básico nos destinos turísticos, para preservar as nossas potencialidades naturais, como as dunas, como as falésias, os mananciais, as nossas praias, como também todas as forças dentro do Estado para que esse destino aconteça, que não basta só promovê-lo. Então, para isso está se fazendo grandes obras no Estado do Ceará, mais de 400 quilômetros de estradas turísticas, um novo centro de eventos, um oceanário, dois aeroportos regionais, de modo que o Estado do Ceará tenha realmente uma pungência na sua infraestrutura para ser esse grande destino. Por outro lado, vem dedicando também apoio à promoção, o que é fundamental para poder se dar conhecimento ao mundo desse novo destino. Bismarck, você que é um homem do trade turístico, uma pessoa que conhece, não é uma pessoa que chegou agora, a gente já conhece você há muitos anos, você sempre esteve militando nessa área. Eu gostaria que você fizesse assim uma digressão para os nossos telespectadores e internautas, já que nós estamos pela www.revistatecturismo.com.br, Portanto, você pensa em Brasil e planeta. Muita gente já entendeu que isso aqui é um negócio fantástico, é o mundo inteiro. Muita gente quer sintonizar o canal, mas esse canal é o computador. Onde tiver um computador, pode também. Então, você vai falar um pouquinho de turismo e meio ambiente do Ceará para o planeta. O que as pessoas podem encontrar no Ceará? Por exemplo, quem está agora em Los Angeles, quem está lá na Europa, quem está na África. Olha, nós temos vários micro-regiões. Primeiro, temos o Geoparque na região do Cariri, que vale a pena ser conhecido, um dos mais importantes e ricos que se possa conhecer no mundo inteiro. Então, vale a pena conhecer o Geoparque na região do Cariri, o sul do estado do Ceará. Isso é um rico potencial, inclusive turístico, que o estado do Ceará tem. É uma forma de as pessoas conhecerem o estado do Ceará também. Por outro lado, nós temos todas as nossas reservas naturais, que são motivo de forte interesse das suas atrações. As questões, por exemplo, das dunas, das falésias, são ambientes que são diferenciados. Não só as nossas praias como são conhecidas, mas vale a pena conhecer essa riqueza que são, por exemplo, as falésias das nossas praias. Diferente de vários outros lugares, inclusive da região do Nordeste, que não se veem contempladas com essa riqueza natural que o estado do Ceará está fazendo um esforço enorme para poder preservar. Inclusive agora, com o seu zoneamento ecológico costeiro, de modo que tem toda a determinação de preservar esse patrimônio riquíssimo. Temos as nossas reservas naturais das micro-regiões das serras da Ibiapaba e da região do Baturité, com atrativos naturais que vale a pena serem conhecidos. Então, o Ceará também tem esse potencial. Temos a região também dos Inhamuns, que vale a pena o semiárido, que precisa também a Caatinga ser conhecida no mundo inteiro, que são reservas e são regiões... O sertão do Padinho Ciso? É, o sertão do Padinho Ciso é lá onde tem o geoparque, né? Mas essa questão da Caatinga, do semiárido, a questão lá dos Inhamuns também, as reservas ecológicas lá do município de Ayuaba, todas elas são parte desse potencial ecológico que o estado do Ceará tem e que vale a pena ser conhecido. E o estado do Ceará agora, com o contrato de financiamento do Prodetú, mais do que está tendo o esforço de licenciar as obras do Prodetú, ele está colocando um item no Prodetú que são obras específicas para proteger o meio ambiente. Os mananciais de água, da Serra de Baturité, da Ibiapaba, as falésias, as dunas, enfim. Então, lá se leva muito a sério essa questão, é um patrimônio que nós temos muito forte, é um grande atrativo, por exemplo, no turismo, a questão das dunas e das falésias, que nós queremos mais do que preservá-las, nós temos que guardá-las fortemente para a vida inteira servir como serve hoje de atrativo para nós que moramos lá, uma riqueza muito grande e, sobretudo, para quem nos visita. Finalmente, Bismarck Maia, nós do Grupo Editorial Ecoturismo, que é constituído de revista, portal e agora TV Ecoturismo, estamos, no Brasil, pegando uma campanha chamada Campanha Global pela Justiça Climática da ONU, que vai se conscientizar as autoridades de todo o planeta para a COP15 em dezembro, na Dinamarca. E entre eles tem a Expedição Ecoturismo Copenhague, que vai passar pelos mares, uma expedição fantástica para conscientizar as pessoas dos mares, que vocês têm muitos mares. Como é que o Ceará pode também abraçar esse projeto, que não é um projeto nosso, é um projeto da ONU, mas é um projeto importantíssimo de meio ambiente? Olha, o Estado do Ceará talvez seja um dos únicos do Hemisfério Sul que está fazendo agora um projeto de alto interesse educacional, alto interesse da pesquisa, da questão da vida marinha. Nós estamos construindo agora, já em fase de licitação, o maior cenário do Hemisfério Sul. É um projeto que eu convido para poder todos visitarem, www.aquariodoceará. Aliás, se você procurar Aquário do Ceará no Google, até está lá no YouTube também, se você procurar, você com certeza vai achar esse projeto maravilhoso, pela sua arquitetura, pela sua grandiosidade e, sobretudo, pela sua consistência nessa área educacional, nessa área de estudo do meio ambiente, da vida marinha, enfim, da pesquisa. Então, é um equipamento que vai ser referência para o Estado do Ceará, não só, repito, pela sua arquitetura, mas, sobretudo, pelo que lá vai poder encontrar. Com muito entretenimento, com alta tecnologia, você vai poder ter conhecimento, estudar, pesquisar sobre a vida marinha. Então, é importante que nós divulguemos isso, aproveitando o seu programa, que nós tenhamos essa divulgação e nada, podemos, inclusive, participar desse projeto, dessa amostra, no sentido de a gente divulgar esse equipamento que vai ser referência no Hemisfério Sul. Obrigado, Bismarck Maia, secretário de Turismo do Estado do Ceará.